E aí, DJ Blakes, lança as pura porra, só modelo original O Thiago aqui tá tocando, isso é modelo Moleque ruim Anitta, se tem um tipo de homem que te atrai mais, conhece meu número Fala pra ela, só se... Aquele cara que te deu tapa na cara, te pegou na cavalgada E suas pernas tremeu, ele sou eu Desce gostoso, entendeu? Olha pro cara que te encomeu Porra, hoje o bagulho tá bom Vai, vai, cachara, 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 cachara Coringa da surra E aquele cara que te deu tapa na cara, te pegou na cavalgada E suas pernas tremeu, ele sou eu Desce gostoso, entendeu? Olha pro cara que te encomeu Isso Smiz superhero O, O, o , 오늘은essa Vá! Vai! Vai cacharra, 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 cacharrakadeока Porra! Hoje o bagulho ta Ban Beret super Linhado pareceu Vai いひひて naquele dia É esse Gkliks, lançaste por a pôr, essa amadena é o original G O Thiago aqui ta tocando, isso é modelão Anitta, tu tem um tipo de homem que te atrai mais? Esse é meu número Para a palhação 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 Para a palhação